Faremos a orelha do pateta, só que ao invés de usar a cor preta, usarei a cor amarela para facilitar o entendimento. Começaremos com o laço mágico. Seis pontos baixos, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fechamos o laço mágico. E vamos fazer seis aumentos. Dois pontos baixos em cada correntinha. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Doze pontos baixos. Pegando essa ponta e puxamos. Pronto. Vamos agora para a terceira carreira. Faremos um ponto baixo. E um aumento. Ao total, teremos 18 pontos. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. E assim vamos fazer a carreira toda. Pronto. Terminamos a carreira. Tem 18 pontos. Vamos marcar aqui o início da carreira. A partir daqui, iremos fazer quatro carreiras. A carreira número quatro, cinco, seis e sete. Faremos ela toda em ponto baixo, sem aumento. Sem nenhum aumento. A partir daqui, vamos começar a fazer as reduções. Ponto baixo. Nos 18 pontos. Nas quatro carreiras. Fizemos uma, duas, três, quatro carreiras. Sem nenhum aumento. Com 18 pontos. A partir daqui, vamos começar a fazer as reduções da orelha. Vamos marcar. Nesse ponto. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer somente uma redução a cada carreira. Então, uma redução neste ponto. E vamos trabalhar os outros 17 pontos. Ponto baixo. Na próxima carreira, faremos outra redução. E continuamos em ponto baixo. Nós vamos repetir este mesmo processo, uma redução, por oito vezes. Nós já fizemos duas reduções com essa daqui. Então, nós vamos repetir oito vezes. Aí, voltarei. Fizemos as reduções. Quando restarem dez correntinhas, é porque fizemos já as oito carreiras das reduções. Neste ponto, agora, vamos trabalhar por oito carreiras sem nenhum aumento, nem redução. Então, vamos marcar. Então, vamos marcar. A partir daqui, trabalharemos os dez pontos por oito carreiras. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar toda a carreira sem nenhum aumento. Vou dar um pause e voltaremos trabalhando as oito carreiras sem aumento. Oito carreiras a partir deste ponto. Fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras sem nenhum aumento. Agora, na próxima carreira, faremos mais uma redução. De dez pontos vai pra nove pontos. Faremos uma redução deste ponto. E na próxima carreira, mais outra redução. Mais outra redução. E última redução. Última redução. Última redução. Pronto. Última redução. Pronto. Agora, vamos finalizar a orelha. Agora, vamos finalizar a orelha. Vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos fechar. A orelha não precisa de encher, não precisa de colocar algodão acrílico. Você pega desse lado e fecha com o outro lado em ponto baixo. Esse lado com o outro lado em ponto baixo. Pronto. Finalizamos a orelha. Terminamos. Tá pronta a orelha pra pregar na cabeça do pateta. Tchau. 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 Tchau.